Bom, aqui vai minha singela homenagem a essa dupla que vai deixar a história, Jesse e Shurastei. Eles, com certeza, tiveram uma caminhada incrível, né? Você nunca conheceu a história desses dois aí. E, felizmente, nessa madrugada de segunda-feira, devido a um acidente, eles vieram a falecer. O Jesse e o Shurastei, que há mais de cinco anos, já faziam uma caminhada aí. E o destino deles era chegar no Alasca, viajando dentro de um Fusca. E, se você não conhece o canal, visita o canal e pode ter certeza que lá existem 159 vídeos que vai virar um filme, com certeza. Ali, você vai conhecer a verdadeira amizade entre dois, entre um ser humano e um animal. Que foi incrível. E os dois partiram juntos. Então, deixo aqui, o canal Zé do Café, deixo aqui uma homenagem a Jesse e Shurastei. Que eles possam estar no bom lugar nesse momento. Que Deus console aí o coração da família. E que console também o coração daqueles que seguiam o canal do Jesse e do Shurastei. Aproveite cada manhã da sua vida, para estar do lado daquelas pessoas que você verdadeiramente ama. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.